E aí, galera, meu nome é Thaís e no vídeo de hoje você vai aprender como editar os contatos no seu celular Samsung e como que você atualiza eles para eles irem atualizados para o WhatsApp, tá? Então, é o seguinte, a gente vai entrar aqui no telefone, né, que é a ferramenta que a gente usa para discar números e etc. Normalmente a gente já abre ele direto no teclado mesmo. Se cair nos contatos não tem problema, mas você vai clicar ali no ícone de contatos lá embaixo e agora eu vou procurar aqui um contato aleatório, tá? Para mostrar para vocês como que funciona. Eu vou clicar em cima do contato que eu quero editar, tá? Então, eu vou escolher esse aqui, ó, que eu uso bastante. Ó, clico em cima, ele vai mostrar ali o número de contato, né, e você vai clicar nesse ícone que é uma bolinha com o I de informações, tá? Ok. Agora ele vai descrever aqui novamente o número, vai te dar a opção de mandar mensagem, ligar, ele vai te mostrar aqui que tem WhatsApp e Telegram e lá embaixo a gente tem o botão de editar, tá? Então, você clica no botão com o lápis lá embaixo, você faz a edição que você precisar aqui e depois você vai clicar lá embaixo em salvar. Tá, mas como que eu tenho certeza de que esse número, a atualização do número foi para o WhatsApp? Você entra no WhatsApp, você entra no WhatsApp, em seguida você vai clicar aqui nesse ícone que é onde a gente conversa com pessoas ou cria grupos, né? E quando você entrar aqui ele vai mostrar alguns contatos. Você vai clicar aqui nos três pontinhos e atualizar, que aí ele vai atualizar todos os números de acordo com a agenda do seu celular. Então, quando você fizer a edição de qualquer número no seu celular, você tem que fazer esse passo a passo para que essa atualização vá para o WhatsApp também, tá? E é só. Quem tiver dúvidas, coloque nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!